Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançá-los a diversos temas. Eu sou o Thiago Versilino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é pra você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa querida FABAPAR, o podcast Praxis, eu sou Thiago Versilino e sou eu quem tenho tido o privilégio de caminhar com vocês. Se de alguma forma tem sido relevante esse tempo aqui juntos de podcast, não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas, ativar aí as metodologias ativas da plataforma que você gosta, seja se inscrever, seja ativar o sininho, ativar o lembrete, a notificação pra que você nunca perca semanalmente os nossos episódios por aqui. Pra nós falarmos sobre esse tema que você já leu aí no enunciado e por isso que você clicou, porque se você não quisesse ouvir sobre esse assunto você não tinha clicado aí, eu sei disso. Então eu queria que nosso convidado aí se apresentasse, falasse um pouquinho quem ele é e eu brinco aqui e vou falar pro pastor também, pode colocar aí algumas características não só ministeriais, pastor, coloca aí time que torce, algum hobby, mas se apresenta aí pra gente e por que o senhor foi escolhido pra falar desse assunto aqui com a gente. Opa, vamos lá, Marcílio, prazer estar com vocês, santista de nascimento e de escolha no time, sofredor por vezes, mas também cheio de glórias, então estamos aí, mas também pastor na PIB Curitiba e envolvido com o Ministério de Células já há 16, 17 anos e por isso a gente fala bastante sobre o discipulado, porque células, o DNA de células está todo voltado pra isso, a gente compartilhar vida com pessoas, a gente ajudar pessoas a se tornarem cada vez mais discípulos de Jesus e é uma alegria, é um prazer a gente estar envolvido nisso. hoje, a gente também está envolvido com o Ministério de Famílias na igreja, além de dar aulas na Favapá, participar do corpo docente, mas na igreja hoje a gente trabalhando com o Ministério de Famílias também, a gente trabalha com homens, mulheres, casais e idosos, mas essa vida em célula e vida de compartilhar vida, vida na vida, está no sangue e já está bastante tempo no coração e na mente, então é gostoso a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Muito legal, pastor, quando alguém se converte, um novo convertido na igreja, ele vai cheio de ímpeto, né, normalmente é quem os líderes, os pastores acabam olhando com aquele carinho de, pô, se surge alguma coisa pra fazer, a gente já vai passando pra essa galera nova convertida porque ela está apaixonada cada vez mais no gás, mas a Bíblia usa uma nomenclatura do neófito, aquele que é o novo na fé, e ela vai fazendo algumas distinções, né, de, pô, começa a servir assim, assim não, talvez você tenha que amadurecer um pouquinho na fé, Bíblia vai falar daquele leite espiritual, né, pra pegar coisa mais robusta, e eu acho que no assunto de hoje, pra falar de mentoria e discipulado, isso vem muito de encontro, a gente fala que o evangelho é vida na vida, né, é o cuidado mútuo, mas não necessariamente esse cuidado, ele pode ser feito de qualquer forma, eu acho que por isso que é a relevância do nosso assunto hoje, né, todo mundo pode cuidar de todo mundo? Se sim, por quê? Se não, por que não? Ou talvez a resposta seja um depende? Como é que a gente pode entender um pouquinho essa questão do cuidado? E é geral mesmo, tá liberado, é crente, sai cuidando de todo mundo mesmo, como é que funciona isso? Uau, Tiago, eu acho que sim, todo mundo deve cuidar de todo mundo, quando a gente olha pra dentro de uma família, por exemplo, né, as pessoas precisam cuidar umas das outras, né, e engraçado que até os filhos cuidam dos seus pais, pais, né, e tem um amor e um carinho, então eles vão e protegem do seu próprio jeito, né, então eu acho que as pessoas, quando a gente agora transporta pra essa vida cristã, né, a vida dentro da igreja, eu acho que sim, todos devem cuidar uns dos outros, e aquele que é mais novo na fé deve cuidar de alguém que talvez seja mais maduro? Eu acredito que sim, né, dentro daquilo que lhe é possível fazer, talvez ele não tenha tanto conhecimento, talvez ele não tenha ainda uma vida cristã e a maturidade que você mencionou, mas ele pode, com muito carinho, com muito amor, zelar por aquele que é talvez mais experiente na fé. Agora, quando a gente fala de discipulado, de ajudar pessoas a crescerem na fé e se tornarem parecidas com Cristo Jesus, né, que ele acho que é o nosso modelo, né, então o cristão deve desejar se parecer com Cristo, então eu acho que o mais experiente é aquele que tem já uma estrada um pouquinho maior de fé, de conhecimento e naturalmente de prática de vida, esse sim tá um pouquinho mais habilitado, né, a orientar aquele que é mais novo e ajudá-lo a se desenvolver. Na Bíblia também a gente percebe uma outra ideia que é aquela do companheiro de julgo também, né, então não necessariamente a gente vai ficar nessa relação só maior, menor, mais experiente, menos experiente, mas acho que na vida cristã vale muito a pena a gente procurar aqueles que são os parceiros, né, pra gente poder caminhar lado a lado e então a gente poder se desenvolver na presença do Senhor. Legal, então isso talvez traz pra gente, que nós que estamos compartilhando aqui nós dois, né, e pro ouvinte a ideia de que existam diferentes tipos de cuidado, talvez, um cuidado informal do parceiro, do estar junto, do caminhar, né, o próprio pastor, às vezes numa figura de liderança, ele precisa ter aquele que, com quem dividir, não necessariamente um membro da igreja que vá discipulá-lo, mas alguém pra chorar, pra dividir a vida e tudo mais, um cuidado informal, mas também temos aquele cuidado mais formal, aquele que é intencional, com um propósito específico, né, sem querer roubar o texto bíblico aí do professor, professor, mas a gente percebe isso claramente ali em Atos, né, e de Paulo principalmente, existe uma intenção formal na caminhada. Quando a gente fala dessa formalidade então, daí a gente começa a estabelecer um pouquinho mais essa relação do maior-menor, do mais preparado ao menos preparado, seria isso? Sim, sim, concordo com você, quanto mais a gente pensa nessa formalidade, então, se torna importante a gente ter uma pessoa um pouquinho mais preparada para nos ajudar. Você citou Paulo, eu acho que é uma pessoa super importante na vida do cristianismo, no mundo inteiro, e a gente pode pegá-lo como exemplo, e é fantástico a gente perceber a intencionalidade daquele que o preparou, né, então antes de Paulo tem um Barnabé, né, que é o seu próprio nome lá, nos lembra lá, filho da consolação, e alguém que olha para o apóstolo Paulo, na verdade um saulo ainda naquele tempo, né, e quando ele está desacreditado, ele se converteu, mas o pessoal não dá ainda tanta bola para isso, né, olha, será mesmo, né, então fica aquela dúvida pairando no ar, então a gente vê lá em Atos capítulo 9 que Barnabé sai em busca de Saulo, leva para Antioquia e investe na vida dele para que ele se torne um líder naquele contexto de Antioquia e depois os dois partem para as viagens missionárias, então tem uma intencionalidade, tem alguém que acredita no potencial de alguém que ainda não se desenvolveu e vê aquilo que Deus está vendo, né, Deus vê e diz, então tá bom, então agora vamos investir nessa pessoa e ele depois se torna um grande apóstolo Paulo, que depois se tornou também, acho que alguém que investiu na vida de um grupo de pessoas que vai fortalecendo igrejas, né, naquele contexto, então eu achei boa a tua palavra e fantástico a gente pensar, né, cara, tem um Barnabé na vida de um Paulo, sempre deve ter alguém assim. Eu ouvi um pastor uma vez, acho que era um curso de discipulado, e ele falava, não sei se o senhor já ouviu essa abordagem, de que a Bíblia vai mostrando assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo e em determinado momento a Bíblia muda a ênfase e começa a falar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, no sentido de que houve o preparo de Barnabé sobre Paulo ao ponto de Paulo estar pronto, né. Eu sou um cara assim, meio chato com a Bíblia, eu fico pensando assim, será que era a intenção do autor mesmo? Mas mesmo que não seja a intenção do autor, assim, fica um exercício de imaginação saudável, saudável pra gente, né. Acho que sim, eu concordo com você, quando eu olho pra narrativa bíblica, a gente vê isso, a gente percebe isso nas entrelinhas, né. Então, tem lá Barnabé e Paulo, em algum momento, os dois ainda juntos, em viagem missionária, a gente já vai percebendo Paulo tomando a frente nos discursos, na pregação, etc., e tem alguém ali que continua junto, né, mas que não se incomoda, inclusive, com um papel possível ali de bastidor, né, de continuar segurando as cordas e deixando a outra pessoa se desenvolver. E mesmo quando o Paulo também, em algum momento ali ainda, não consegue, talvez, investir na vida de João Marcos, por exemplo, Barnabé investe e como aquilo é importante no final da carreira, Paulo reconhece a importância de João Marcos e também chama pra estar perto naquela equipe que ele mesmo formou, junto com Timóteo e tantos outros, Priscila, Áquila e tantos outros, né, que estão servindo na igreja. Então, eu concordo com você, a gente percebe nas nuances aí da narrativa, essa mudança, e acho que isso é importante pra gente. Então, o discipulador investir na vida de alguém, a ponto de, em algum momento, chamar e dizer assim, agora vamos fazer junto, né, e depois do fazer junto, agora faz você. E eu continuo aqui, é, é, intercedendo por você, torcendo por você, acho que essa é uma, é uma, é um caminho, é um rumo que é bíblico, mas que a gente precisa enxergar pra nossa vida também. Num dia nós somos jovens com um monte de potencial, com um gás absurdo, né, e tá, tamo lá, querendo ganhar o mundo. E a gente vai adquirindo experiência e, devagar, a gente também tem que dizer, eu preciso abrir espaços pra que esse novo jovem que vem, depois da minha geração, também possa chegar e chegar até mais longe do que eu cheguei. Acho que isso é saudável. Acho que nesses 12 minutos, quem tá ouvindo a gente deve estar super empolgado, né. Pô, agora eu quero, então, não mais de uma maneira informal, mas eu quero, de uma maneira formal, começar a cuidar de alguém, começar a investir na vida de alguém, ser talvez um Barnabé na vida de Paulo. Mas a gente já demonstrou aqui a importância de como isso deve ser feito. Levando isso em consideração, acho que a gente pode mergulhar um pouquinho no tema do nosso papo. Quais são essas características, então? Quem tá ouvindo a gente tá falando assim, eu quero, eu vou fazer isso. Eu sou um seminarista e quero começar a investir de uma maneira mais séria nos membros lá da igreja, nos jovens, nos adultos, né, dependendo da idade do estudante. Eu sou um pastor e tô ouvindo esse episódio e eu tô percebendo que Deus tá me desafiando a novamente ser intencional. Faz tempo que eu não faço isso, mas quero ser intencional com o seminarista da minha igreja, com os líderes da minha igreja. Quais são essas características, então, pra nós desenvolvermos essa caminhada formal? Legal. Eu acho que a gente precisa olhar pra Bíblia, né? A Bíblia nos ajuda bastante nisso, então quero só citar aqui com você alguns textos que vão, talvez, dando um parâmetro pra gente, né? Quando Jesus chama os seus discípulos, a gente vai ver isso no início dos evangelhos, né? O início de Lucas, por exemplo, ele chama, ele vai no barquinho de Pedro, né? E diz, olha, você precisa ir mais profundo. Vamos comigo? Mais profundo, né? Vamos mais longe da margem. Eu acho que essa é uma característica interessante. Quer dizer, a gente deve desejar se aprofundar no nosso relacionamento com Cristo Jesus pra depois poder, então, ser um discipulador, né? Pra ser discipulador, é preciso ser, de fato, um discípulo que navega pela vida com o mestre, né? E se aprofunda na vida cristã com o mestre, eu acho isso muito legal. Quando a gente olha pra esse mesmo texto, a gente percebe, agora, Jesus voltando pra margem, né? Com o discípulo, e ali teve uma pesca maravilhosa e tudo mais, mas ele diz assim, olha, eu quero que você seja pescador de homens. E aí, então, tem um chamado pra essa vida de discipulado, né? Pra vida da pregação do evangelho. Mas eu acho que tem uma característica muito bacana ali. Pra ser esse que vai seguir esse convite do Senhor e esse mandato, né? Pra fazer discípulos, eu preciso deixar a minha pesca na margem, né? Eu acho isso muito legal. Tem uma pesca maravilhosa, ele poderia ganhar recurso pra muito tempo, pra sua família, pro seu negócio, mas ele deixa os peixes, ele deixa o barco pra poder ir. Então, acho que tem que ter uma renúncia também do eu pra gente poder seguir como um discipulador, né? de Cristo Jesus. Eu fico pensando nisso. Penso, por exemplo, em como nós, no mundo de hoje, e é natural que seja assim, eu entendo assim, nós estamos no mundo, a gente trabalha, a gente se envolve com determinadas coisas, como a gente muitas vezes tá assoberbado, tá? sobrecarregado e às vezes construindo o nosso próprio reino quando deveria construir o reino de Deus. Quando Jesus manda os discípulos, os 70, em missão, ele diz, olha, não leva a bolsa não, cara, né? Vai leve. E a gente às vezes não consegue fazer com que aquilo que o Senhor nos chamou, porque a gente tá sobrecarregado, preocupado, envolvido com muitas outras coisas. Eu acho que essas são algumas das características, né, logo de cara, que a gente deveria buscar. Interessante que essas primeiras características que o Senhor falou, que talvez, né, vamos criar aqui uma apostila das características do discipulador, seria uma fase pré-discipulador, né? Antes de eu me tornar um discipulador, tô inventando aqui, né? Não tem pauta nenhuma aqui pra quem tá ouvindo a gente. Mas me fez lembrar um pouquinho do meu chamado, né? Quando eu decidi ir ao ministério, né? Ao ministério pastoral, missionário, de ensino. O texto que Deus me orientou foi numa conversa, numa roda, numa devocional. E o pastor que tava conduzindo, ele leu aquele texto de Lucas 9, a partir dos 56, que é o famoso texto do Aquele que põe a mão no arado e olha pra trás, não é apto pra o reino de Deus. Ah, mas deixa-me primeiro dar tchau aos meus pais. Não, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então é muito, foi muito forte essa questão do, não tem que ir de cabeça, não importa o que vai precisar abrir mão. Naquela época era o sonho de ser policial, né? Meu pai é policial, meu avô é policial, meu tio foi militar do exército. Então eu tinha essa vontade, mas é muito interessante, né? Quando a gente vai cheio da nossa pesca, é perigoso a gente querer falar da nossa pesca pro discípulo ao invés de falar da pesca maravilhosa, né? Então, puxa, super, super, super legal essa primeira característica. Agora, existem características também de, já de, sou discipulador, né? Então eu tô aqui, quero gastar tempo com o pastor Marcílio, o pastor Marcílio vai me discipular. Então ele já deixou, já deixou pra trás, já tá sem bolsa, já tá batendo de porta em porta sem bolsa, sem nada, tá indo leve. O que mais? O que mais que a gente precisa ter agora, assim, já colocando a mão na massa? Vamos lá, então, algumas coisas eu vejo, primeiro, a própria característica de Cristo Jesus de se tornar servo. Então, dentro dessa relação, discipulador-discípulo, esse discipulador precisa estar disposto a servir e não a mandar, né? Então, Jesus, que é Deus, Senhor dos senhores, ele se agacha, pega a toalha e lava os pés dos seus discípulos, então nós precisamos estar dispostos a servir, acho que essa é uma característica importante. Mas eu penso em algumas outras, quando a gente pensa em texto bíblico, por exemplo, lá no Evangelho de João, vai falar assim, olha, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, né? João capítulo 13, lá, se vocês amarem uns aos outros. Então o amor é outra característica super importante de quem quer estar nessa missão de ser e de fazer discípulos, né? Amar as pessoas, até porque esse é o grande mandamento. Amo o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, depois ame o seu próximo. Então, amor, eu acho que é uma característica super importante. Outra que fica bastante evidenciada na Bíblia é a obediência aos mandamentos. Então, você quer discipular alguém, você precisa ser obediente, né? E Jesus fala sobre isso lá na própria grande comissão, lá, né? Mateus 28, ele vai dizer, ensina a obedecer aquilo que eu ordenei a vocês. Então, eu preciso ensinar a obedecer. Como é que eu ensino? Demonstrando com a minha própria vida que eu sou obediente ao mestre, né? Ao Senhor. Então, acho que isso é também bastante importante. Sem vida, a gente não consegue se tornar exemplo, né? Porque a ideia bíblica sempre é exemplo vivo. Então, eu preciso ser obediente pra poder ensinar a obedecer. Agora, deixa eu dar um zoom nesse assunto aqui. Aí, depois a gente fecha, pegar os dois dedinhos, colocar na tela, dar uma pinçada assim pra fazer aquele zoom. Daqui a pouco a gente volta pras próximas características. Agora, é muito interessante... Vou tentar fazer dois cenários, tá? Primeiro, o cenário daquele que... Que nunca se sente preparado pra ir. Porque, ah, eu ainda sou falho nisso. Eu ainda sou falho nisso. E talvez use isso como desculpa pra nunca... Pra nunca se empenhar na obra de cuidar de pessoas e discipular alguém, tá? Então, isso seria um cenário. Agora, um outro cenário seria aquele que gosta, que quer discipular, tá na ativa de discipular pessoas, de cuidar de pessoas. Mas, ao olhar pras suas falhas, ele acaba... Entrando até em processos de depressão, sabe? De culpa, de... Meu Deus, como eu posso, né? O pastor que vai pregar a mensagem de domingo e, às vezes, peca exatamente no assunto da mensagem de domingo no dia lá. Vai falar de criação de filhos domingo. Aí... Apeiro pesado. Na hora de... Na hora de ir pra igreja, dá aquele BO no café da tarde e tudo mais. Mas, olhando pra esses dois cenários, como que a gente lida com essa questão? Porque, de fato, nós nunca seremos prontos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de obedecer o mandamento de cuidar e fazer discípulos, né? E aí, como enfrentar? Não faço? Espero estar pronto? Posso fazer? Tem alguma outra resposta pra isso? Eu acho que, quando a gente pensa de maneira bem prática, pelo menos pra mim, eu acho que o Espírito de Deus diz ao nosso Espírito se a gente tá pronto ou não, né? A Bíblia vai falar que o Espírito fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu tô pegando essa imagem, mas eu acho que a gente entende, dentro de nós, pelo Espírito de Deus, se a gente tá em condições de falar ou não. E acredito que essa condição de ensinar e de falar vem de um coração puro, verdadeiro, diante de Deus. Quer dizer, tem que ter arrependimento quando do pecado. Vou usar o teu exemplo ali. Porque o cara vai pregar, mas pecou ali, né? Pecou um dia antes, pecou no dia, pecou de manhã antes de ir pra igreja, no caminho da igreja, e agora o que eu faço? Acho que tem que ter arrependimento, né? Se a gente tem arrependimento genuíno, se a gente confessa o nosso pecado, vai diante do Senhor e é restaurado, a gente tem condição. Mas quando não há esse tipo de volta pra Deus antes do momento, então acho que a gente não tá habilitado. E aí poderia dizer pra alguém, olha, por favor, eu preciso da tua ajuda, porque a gente precisa restaurar essa relação com Deus que ficou arranhada por causa disso ou daquilo, e talvez colocar alguém no lugar, né? Pontualmente. Agora, quando você tá falando de... Poxa, a gente nunca se sente preparado, me vem à mente uma outra questão. Então, o apóstolo Paulo chega pra as pessoas das igrejas, por onde ele passou e ele tá ali ministrando na vida delas, ele usa uma palavra muito forte, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, cara, muita gente olha pra isso e diz assim, mas não é muita arrogância ou prepotência? Será que a gente pode dizer isso, né? Eu não tô em condições de dizer isso, eu tô tão aquém de um apóstolo Paulo, e aí um amigo meu, certa vez, falou o seguinte pra mim, ele disse assim, aliás, não foi pra mim, foi pra uma igreja, numa palestra, num sermão, ele disse assim, se você não é imitador de Cristo, quem você imita? E eu acho que isso ajuda também a responder a tua pergunta, né? A gente não vai estar pronto, a gente não sabe tudo, mas se eu sou de verdade, né? Dentro do meu coração, na intimidade aqui, alguém que deseja ser como Jesus, imitar a Cristo Jesus, então eu posso compartilhar da minha fé e daquilo que o Senhor tem me ensinado com mais alguém. Acho que é por aí. Show. Eu me lembro nos textos de Paulo ali, de Timóteo, nas cartas pastorais, tem aqueles incentivos dos homens mais velhos cuidarem dos homens mais novos, serem referência. Aí ele diz, e os mais novos? Copiem os homens mais velhos. Daí ele vai falando umas coisinhas, daí eu acho que, bom, é a minha memória fotográfica, né? Na minha Bíblia, vira a página, porque eu não vou lembrar se está no mesmo capítulo ou não, mas a memória fotográfica eu lembro. E vira a página, e daí ele faz a mesma coisa com as mulheres, que é o famoso texto de que usa a palavra presbítero para a mulher também, né? Então as mulheres idosas cuidem das mulheres mais novas, e as mulheres mais novas, Copiem, ele fala a mesma coisa de forma diferente, Copiem as mais velhas. E é interessante que parece algo frio, porque não tem a pessoa de Jesus ali, do tipo assim, ah, vamos copiar a Jesus, vamos imitar a Jesus. Não, está falando para a gente imitar a gente, né? Então é bem isso que o senhor falou, né? Vai cercando a gente de que de fato são homens e mulheres que olham para Cristo Jesus e com o objetivo de por que se parecem com Cristo Jesus, ao copiar esses homens e essas mulheres, estariam copiando a Cristo, a Cristo também. Eu acho que quando a gente olha para alguém mais velho, Tiago, na verdade a gente vê uma estrada, né? Que já foi pavimentada direitinho ali, né? E a gente vai olhar para alguns mais velhos que a estrada está mais buracada, né? Então talvez não seja não seja a melhor pessoa para a gente ter como referencial, mas puxa, que coisa boa Deus nos permite ter em volta da gente alguns homens ou mulheres mais velhos que têm sim uma estrada que está tão bem alinhada, tão bem pavimentada, e aí serve de referência para a gente, né? E que bom a gente poder imitar homens e mulheres de Deus porque eu brinco normalmente, né? Eu digo assim, gente, a gente imita até penteado de jogador de futebol nessa vida, né? Então, peraí, vamos imitar pessoas que imitam Jesus, né? Então é muito legal, né? A gente, dentro da tua palavra, tudo bem, a gente tem que imitar Jesus, mas que bom que tem pessoas que são referência e que brilham a glória de Jesus no mundo e aí a gente pode imitar essa gente, né? Eu estou, por exemplo, aqui junto com você e fico pensando em homens e mulheres que me ensinaram, né? Poxa, eu me formei na FABAPAR no ano 2000, né? Então já se vão aí 20 e poucos anos e, poxa, que legal ter tido alguns homens e mulheres que ensinaram, né? E que foram bons referenciais e até hoje ainda são, né? Para a gente poder se espelhar. Hoje eu posso ensinar na FABAPAR e que tipo de professor eu gostaria de ser? Poxa, eu gostaria de ser tão impactante quanto aqueles que foram usados por Deus na minha vida, né? A gente olha isso na FABAPAR, mas vai olhar no ministério, vai olhar na vida e encontrar gente boa, gente de Deus, né? Aí é impossível falar disso e não falar do meu pastor, né? Então, o pastor lá da minha igreja, que está aí com mais de 30 anos de ministério numa igreja, né? Eu cheguei nessa igreja adolescente e hoje posso ser da equipe pastoral dessa igreja, aprendendo ainda com ele. Então, que bom que Deus deixa pessoas que talvez hoje até nem tenham tanto gás quanto alguns de nós, mas que têm uma vida ímpar, né? Que a gente vê marca da graça, do favor de Deus e que têm uma sabedoria imensa e que ainda pode compartilhar e nos ajudar a continuar crescendo. Então, é por aí. A gente tem que caminhar nessa direção. Show. Acho que um último bloco, eu pensaria assim, para jogar bola, a gente tem que ter um mínimo de aptidão motora para chutar uma bola, né? Eu acho que é um momento importante na nossa história, um momento de bastante inclusão. Então, vou reformular aqui. Qualquer pessoa pode jogar bola. jogar em um ambiente profissional tem que ter um ímpeto aí, um mínimo. E isso acontece com qualquer outra habilidade, né? Ah, eu quero cantar na igreja. Tudo bem, vamos ao domingo na igreja, vamos ao sábado, às sextas, às uniões e vamos todos cantar. Mas para cantar no louvor, para cantar no coral, tem que ter uma habilidade de voz aí para desenrolar. para não ser rebaixado, basta ser São Paulino e Santista, né? Os outros times conhecem essa história. Obrigado por me incluir aí. Outros times conhecem melhor essas histórias, a gente não sabe como é isso, então, por isso que não quer torcer para um time que é rebaixado, é só torcer para Santos e São Paulo. Mas, quando a gente vai falar de ser um discipulador, tem algumas características, assim, de cunho mais específico? Tem que saber tocar? Tem que saber cantar para ser um discipulador? Tem alguma coisa mais... Como é que fala na escola? Sei lá, mais material, assim, uma habilidade... Ah, acho que quem está ouvindo já entendeu a gente, já dei muito exemplo, né? Cara, eu acho que sim. Acho que a gente tem que se preparar. Eu me lembro, na época de seminarista ainda, que a gente fazia aqueles mutirões missionários na igreja, aquelas tardes evangelísticas em congregação, bater na porta do pessoal, mandar folheto, aquela coisa toda. Eu me lembro do meu pastor de jovens, naquela época, dividindo grupos numa tarde daquelas e dizendo assim, olha, Marcílio, você vai com o pessoal. E todos os meus amigos da igreja falaram, eu vou no grupo do Marcílio. Por quê? Porque na cabeça deles, assim, ah, esse cara está mais preparado do que eu, ele está no seminário, ele sabe o que falar e eu não sei, né? Eu acho que sim, a gente precisa dessa formação e eu fico feliz que a gente tenha uma faculdade, por exemplo, que desperta para isso, né? e faz isso de um jeito tão especial, porque não está ensinando apenas as matérias da teologia sistemática, etc., que são tremendamente importantes, grego, hebraico, etc., mas que tem matérias, né? que vão ajudar a pessoa a crescer na fé, vai se desenvolver como discípulo de Cristo, vai aprender algum tipo de habilidade, sim, técnicas para poder ser discipulador. Eu acho que isso é muito bacana, a gente vê isso em faculdade, na nossa, por exemplo, na Faba Par, mas que bom que a gente vê igrejas que também tem a sua linha, vamos dizer assim, de formação. Acho que isso é muito importante. Então, que tipo de classes a nossa igreja tem, a sua igreja tem, ouvinte aí, né? Porque a gente precisa investir nessa capacitação. E, Thiago, cara, acho que uma das coisas que a gente vê no mundo de hoje, posso estar errado, mas acredito que essa é uma tendência, é que as pessoas nas nossas igrejas, elas estão investindo menos na formação. A gente já foi, ou já viu muito da escola bíblica, né? Em décadas atrás, e hoje as pessoas estão assistindo cultos, né? Participando dos cultos e não indo às escolas bíblicas, e até numa outra dimensão agora, né? Muito no virtual, muito do culto virtual e, às vezes, menos no público. Então, a gente pode correr o risco, né? De não estar preparando, de fato, novas gerações de crentes no Senhor Jesus com um embasamento pra gente poder avançar, né? Pra poder ser um bom discipulador. Então, precisa procurar dentro de cada igreja local quais são as classes, qual é o material que deveria ter pra gente poder fazer discípulos de Cristo Jesus? Talvez ainda pra ser um pouquinho mais específico, eu diria assim, eu acho que existem assuntos e temas bíblicos que são base da nossa fé que precisam constar num discipulado, cara. Então, a gente precisa falar quem é Jesus, né? A gente precisa apontar quem é Cristo Jesus. Ele é Deus, ele é eterno, ele é criador, né? Ele é sustentador de todas as coisas. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito. A gente precisa falar sobre a Bíblia, né? Quando a gente vê, infelizmente, às vezes até algumas igrejas evangélicas atualmente falando sobre ou questionando, né? A inerrância da Bíblia, dizendo que ela precisa ser contextualizada, reformulada pra se parecer com os padrões da sociedade atual. A gente precisa voltar a ensinar. A Bíblia, ela foi escrita por seres humanos, mas inspirada por Deus. e ela é viva, ela penetra no coração do homem, ela é tremendamente atual. Foi escrita lá no passado, mas tem um poder maravilhoso e divino, né? Porque ela é capaz de penetrar na minha história, na tua história, e nos ajudar a entender como viver no mundo de hoje, na presença de Deus, né? Às vezes, numa contracultura, sim. Ou, às vezes, não. Eu diria que na grande maioria das vezes, na contracultura, desafiando a cultura, porque a gente precisa ter essa cosmovisão cristã. Então, nós precisamos buscar alguns desses temas que são base da nossa fé pra forjar caráter de Cristo no novo convertido ou naqueles que são nossos discípulos, né? Discípulos de Jesus, mas que estão nas nossas mãos. Acho que é tremendamente importante a gente ter essa técnica e a gente ter alguns assuntos base que vão ajudar essas pessoas. Eu vou terminar com um exemplo simples, né? Eu tive a graça de discipular um casal, me passou agora pela cabeça, já há vários anos atrás, e quando eles chegaram na igreja e foram pra minha célula, eles não eram casados. Então, eles estavam ali juntos, não eram casados, mas estavam interessados de verdade numa nova vida em Cristo Jesus. A gente começou a conversar, a discipular, passamos por vários desses temas e tive o privilégio de depois fazer o casamento deles, o batismo deles. Depois, a gente foi continuando a treinar e eu os levei pra fazer viagem missionária comigo pela igreja. E depois de mais de 12 anos, hoje, ele se aposentou e tinha um desejo na vida. Ele falou, eu sou cidadão italiano, quero terminar minha vida na Itália. Então, ano passado, ele se aposentou e foram morar na Itália. E agora, eu vejo esse casal que a gente foi conversando e agindo lá atrás como um casal que se tornou vice-moderador, sei lá, vice-presidente da igreja brasileira naquela cidade na Itália. E tá lá, servindo a Deus e ajudando pessoas. Então, a gente precisa ser intencional, precisa ter técnica, precisa ter habilidades, mas precisa ter amor, precisa ter carinho pra ajudar essas pessoas a se desenvolver e depois se tornarem os líderes que Deus quer usar no Brasil e no mundo. Puxa, que legal. Se você tivesse, Pastor Marcílio, que dá um só, tá? Um só, porque o podcast, eu acho que é o nosso melhor, melhor conteúdo pra quem deseja viver essa vida de discipulador. mas um só, um assim, desliga o podcast e vai fazer tal coisa pra quem quer começar formalmente e intencionalmente a discipular pessoas. Que dica que você daria? De sopetão, de um combinonado, hein? Um só, desliga o podcast e vai fazer tal coisa. O que o senhor diria? Posso fazer duas? Vai, pode. Vamos lá, duas. Amo a Jesus. Vai na presença de Jesus todos os dias. Deseja mais do senhor pra tua vida. E a segunda, fica de olho no que Deus tá fazendo no mundo. Tem gente que o senhor tá tocando, que ele tá mexendo na história e essas pessoas tão desejosas, como a Bíblia diz, sedentas, né? De Cristo, de Deus, dos valores, dos princípios do senhor. Hoje uma mudança de vida. Então, se você tá pertinho do senhor, ele também vai te dar essa capacidade de enxergar o que ele tá fazendo. E aí, se une a ele e abraça alguém e vai ajudar, então, nessas transformações que o próprio Deus quer fazer na vida de alguém, quando você, então, abre um espaço da tua vida pra amar e ensinar pessoas. Acho que é por aí. Que legal. Professor Marcílio, muito obrigado mesmo pelo tempo aqui juntos. certamente quem ouviu a gente seja líder, seminarista, pastor, enfim, tá muito empolgado em querer cuidar e discipular pessoas. Deus abençoe muito o seu ministério aí na Primeira Igreja, na FABAPAR também e o nosso ministério familiar, né? Que é o nosso primeiro ambiente de discipulado. Então, muito obrigado. Foi um tempo muito precioso, viu? Tiago, obrigado. muito legal. Também cresci aqui, aproveitei muito, aprendi contigo e obrigado pela oportunidade. Ouvinte aí também, espero que a gente continue inspirando vocês. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Galera, esse foi mais um Praxis, o nosso podcast aqui da FABAPAR. Um abraço e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti